Olá, galerinha do canal! Eu, Francisca Silva, mais uma vez aqui na área para juntos fazermos esta linda caneta personalizada, linda, maravilhosa e bem fácil de fazer. Você precisa de miçangas, essa linha aqui, rabo de gato ou fita de cetim, número 1mm, 1mm e eu peguei uma das pontas do fio, dei um nó bem firme e dei uma seladinha com isqueiro. Isqueiro é muito importante também nesse trabalho. E eu vou começar usando essas miçangas que estão bastante na moda, a galerinha está curtindo muito. Vou começar com essa miçanguinha aqui, uma estrelinha, uma estrelinha e a florzinha que eu gosto mais. Como a linha é colorida e as letrinhas são brancas, então eu posso usar bastante cores das minhas miçangas. E aí não tem erro, gente. Eu vou colocar uma sequência de bolinhas, tem de várias cores, coloco normal no fio e aí é uma sequência. Tem a roxinha verde, a rosa, a amarela, a lilás e a laranja. E aí depois eu começo tudo de novo pra fazer só esse trequinho que pendura. Tem pessoas que não colocam, mas eu prefiro colocar essa partezinha pra ficar pendurada na caneta, que dá um charminho, bem bonita e é bem fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer uma caneta dessa. Fica linda pra você dar de presente, pra você usar, pra você vender. Só pra você ter uma noção, eu coloquei treze miçanguinhas de bolinha, ó. E uma florzinha numa ponta e uma estrelinha na outra ponta. Aí eu vou segurar o fio aqui na caneta, ó. Aí eu vou fazer o cima do fio que eu estou segurando, eu vou fazer enrolando. Só enrolando, é só isso. Pra prender bem seguro o fio aqui na caneta. E aí pronto. Vai pra frente, vai pra frente, aí não tem erro. Agora você arruma bonitinho. Aí você vai começar a colocar a miçanguinha de letras. Como eu vou colocar a palavrinha, maísa. Maísa. Então eu vou pegar uma letrinha, uma por uma. Encaixar. Eu vou colocar uma letrinha de cada vez. Vou começar com o M. Aí eu vou encaixar lá na ponta, lá em cima da caneta. Eu vou arrumar bem direitinho. O segredo é ir puxando o fio com força pra não ficar mole. Esse fio tem que puxar bem firm, bem forte. E aí pronto. Você passa quatro vezes, roda quatro vezes de uma letrinha pra outra, pra poder não ficar muito perto. Porque o nome que eu vou colocar tem apenas cinco letrinhas. Então posso dar um espaço bem bom. Que ainda vai ficar legal. Agora eu vou colocar a segunda letrinha, puxar até a ponta e encaixar pertinho do M. O A. E assim vamos. E assim vai. Todas as letrinhas bem devagarinho e puxando bastante. Não, 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 não. Desde que te vi, eu me enloqueci. Buscava, eu nasci e por fim te consegui. Desde que te vi, eu me enloqueci. Aí galerinha, tá terminando? Eu vou só pôr a tampa da caneta pra medir onde eu vou parar. Onde eu vou parar, eu vou pegar agora essa ponta. Vou dar um nó, um nó bem firme. Eu tô dando aquele nó laçada. Não sei como é que você chama aí, onde você tá assistindo. Mas você vai dar um nó bem firme, bem forte. Pra que não, pra que não se desmanche. Aí você vai cortar e depois que você... Eu dei três nó pra você ver. Vai ficar firme. E aí eu vou cortar e vou... Corta e vou selar com o fogo. Cuidado, tá? Não esqueça que o fogo... Criança não pode brincar com o fogo. Muito cuidado nessa hora, tá? Então, ó... Eu selei, ficou firme. Então, praticamente, a caneta está terminada. Linda e maravilhosa. Só falta agora, ó... Colar... Essa partezinha aqui de cima pra ficar mais bonito. Nem precisava mais... Pra ficar show, linda. Eu vou colar. Tem três tipos aqui. E eu tô fazendo essas canetas aqui pra mim... Dar pra professora do meu filho. É a lembrancinha, né? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto